Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora para mais um dia? Olha só, quem não sabe que as criptomoedas da Solana e a Solana estão em uma grande ascensão? Olha só as notícias para que você veja, memecoin da Solana dispara em termos de valorização, Solana supera a BNB e chega ao top 4 em meio a algum das memecoins, Solana supera a BNB e torna-se a quarta maior criptomoeda do mercado. Momento cripto, Solana alcança, olha só gente, cara, 200 dólares, base dispara após atualização, né? Então vocês observam ali que diversas memecoins estão subindo, disparando na rede Solana, olha só. Memecoin, olha só, Slapsol da Solana se recupera após fiasco de queima de torque de 10 milhões, os caras caíram mais, subiram novamente, se recuperaram, mesmo quando todos pensaram que não iriam mais subir. Nova memecoin da Solana explode depois que Binance lança suporte a futuros perfeitos, né? Então olha só, meus amigos, essas criptomoedas aqui, como a Gloop, né? São criptomoedas que sim, querem falar o que querem, falam o que querem, mas as criptomoedas memes são as criptomoedas que mais disparam em todos os ciclos ali do mercado de criptomoedas. E hoje estou trazendo para vocês que essa criptomoeda, tá? Ela ainda não foi lançada, é uma criptomoeda que vai começar a sua pré-venda ainda aí, que é uma criptomoeda da rede Solana, que é a Gloop, né? Uma criptomoeda que pode estar muito bom, que ela foi desenvolvida aí na rede Solana. Olha só, gente, Gloop, the purple frog, né? Então, o Elixir da rede Solana, vou clicar aqui para vocês verem, né? Trazer para vocês todas as informações para que vocês possam ali tomar as suas decisões, né, meus amigos? Porque, olha só, essas criptomoedas podem sim fazer as coisas acontecerem, porque todos os dias nós observamos ali diversos projetos de criptomoedas, né? Que estão chegando e essa criptomoeda aqui é a nova lenda, né? Então, você vê aqui que uma criptomoeda como essa pode subir muito aí no próximo grande ciclo de alta no mercado de criptomoedas. E olha só, existe um mito urbano sobre a cidade de Solana, que apenas alguns sabem e muitos ali, né, queriam saber o que realmente existe. Olha só, há rumores de que sob os esgotos ali da cidade de Neon, um fluxo de líquidos, né, de riqueza mágica existe. Quem conhece, ligue, né, digamos ali, é o Elixir da Solana, né? Muitos tentaram obter o misterioso Elixir, mas não encontrei nada além, né, digamos ali, de algo de um desaparecimento inexplicável, né, sobre circunstâncias inexplicáveis. O destino de milhares de pessoas acabou com criaturas conhecidas apenas no submundo ali de Solana, né? Então, você observa ali que ela tem, né, digamos ali, toda uma história, né, toda uma narrativa por detrás ali, projeta essa criptomoeda. Olha só, quando toda a esperança foi perdida, houve apenas um que assumiu, né, a tarefa. Dizia-se que seu nome era Gloop, né? Olha só, gente, o sapo roxo, após três dias de mergulho, ele saiu vitorioso, sua pele brilhava penultivamente, né, e de costas ele carregava garrafas transbordando de Elixir. Gloop, o criador de riquezas, como é chamado desde então, né? Então, essa é a narrativa ali, né, deste ser, né, Gloop, chamado Gloop aí, da criptomoeda Solana, né, desse meme coin criado na rede Solana, né? Então, você observa ali, né, que os caras vêm para o mercado ali, né, trazendo ali 4.444.000, olha só, gente, 4.444.444 moedas aí ao supply, né, da Gloop, né, essa criptomoeda ali. Então, com tudo isso ali, né, os caras estão ainda definindo, né, a sua data de lançamento, mas provavelmente acontecerá ali dentro dos próximos dias, conforme você pode observar aqui as suas comunidades. As comunidades que estão crescendo ali, né, realmente ali, a cada novo dia, né, você observa ali que os caras estão, né, querendo trazer esse projeto para ser um dos projetos ali, digamos ali, que possam trazer uma grande valorização. Porque o mercado está aí, né, gente, o boom das criptomoedas e o boom das criptomoedas memes realmente estão acontecendo. Você vê que essa criptomoeda ali está com 2.643 membros aqui dentro da sua comunidade do Telegram, no Twitter ela já conta com 991 membros, né, Então, os caras realmente ali querem fazer as coisas acontecerem. Então, olha só, gente, os caras estão trabalhando. Será que essa criptomoeda ali vai disparar? Olha só, Gloop será o herói que todos precisavam. Valor de mercado inicial de 100 mil dólares ali no lançamento, mais de 2.500 pessoas no Telegram. Espero que você tenha conseguido o seu suco, né, seu suco, o gloop ali, 2.500 membros no Telegram. Então, olha só, gente, você vê ali, né, eles trazem ali o desenho de todas as narrativas que tiveram. Gloop indo buscar o Enixir, né, e isso ali, né, chega ao mercado de criptomoedas como uma criptomoedas ali em potencial, criptomoedas que pode trazer um grande potencial. E nós temos que observar, ficar de olho aqui no Telegram deles, né, porque é justamente aqui onde as informações, né, estarão sendo colocadas. Vocês observam ali que será uma pré-venda ali dentro da Pink Sale, né, os caras estão trazendo ali, né, digamos, todas as informações necessárias para você tomar ali as suas decisões, né, porque Gloop começará uma pré-venda dentro da Pink Sale, né. Vocês observam ali, né, que ainda não começou, né, mas já tem aqui, né, digamos ali os dados da Gloop, tá, dentro da pré-venda ali da nossa querida Pink Sale, é uma criptomoedas ali que vem com auditoria, com comunidade ali fortíssima, né, já sendo formada e é assim que funcionam as coisas, nós não sabemos. Por isso que eu falei para você, às vezes já pensou, se você lá no início tivesse comprado ali um dólar de Bitcoin naquela época, né, pois é, né, galera, hoje teria valorizado bastante. Se tivesse comprado um dólar da criptomoeda Shiba Inu, né, você teria bastante. Então é aquilo que eu falo para vocês. Eu encaro isso aqui, gente, os meme coins, né, toda essa narrativa de meme coins como uma brincadeira, né, por quê? Porque é justamente nessa brincadeira que podemos ali encontrar o caminho das riquezas. Porque eu me lembro que anos atrás estavam ali algumas comunidades ali da Dogecoin e escutei falar, né, gente, vários anos atrás ali dessa criptomoeda e o pessoal, ninguém dava nada, era simplesmente uma criptomoeda de comunidade, uma criptomoeda ali que era uma brincadeira, um meme, na verdade, né, um meme em formato de cachorro. Então, depois disso, né, se tornou ali o cachorro mais conhecido do mundo, né, o cachorro mais inteligente em termos de fazer riqueza. Porque foi isso ali que a nossa querida Dogecoin fez, né. Depois veio o Shiba Inu e diversas outras criptos, né. Então, gente, a questão de ficar de olho, observar, vou deixar todos os links oficiais ali para vocês, vou deixar para vocês ali para que vocês façam seus estudos. Lembrando que isso aqui não é indicação de compra, não é indicação de venda, não é indicação de manutenção, é simplesmente para falar para vocês que essa criptomoeda da Rede Solana, o meme coin aí da Rede Solana, inclusive, igual eu já falei, meme coins aí da Solana estão disparando, vai iniciar ali a sua pré-venda dentro da Pinsa e agora todos estamos ali esperando ali, ansiosos para que isso aconteça. Então, coloque aí nos comentários o que você acha e vamos para cima, né, gente, com responsabilidade, porque uma hora encontramos a grande gema. E aí, será que essa é a grande gema de 2024? É isso que eu quero saber. O que você acha dessa criptomoeda? Coloque aí nos comentários, cursa do vídeo, deixa o seu like, ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, você vê aí, clube chegando e bora para cima! E aí, mano!